O que você mistura esta gororoba, mete o pão em cima para não sujar a sua mão Pega este outro pão, põe em cima Aí, pega esta coisa aqui, coloca aqui na esposa aqui, outro aqui E vamos no... Pega este outro pão, põe em cima, 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 Caralho garotada, mês de férias que nem americano, come com a mão e inclusive a soca, faz isso aqui, aí cê pega esse pão, mete esse pão Pó, 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 Pó Caralho garotada, com medo Aí você monta, ó, monta em cima da torrada, como se fosse um vulcãozinho, tá vendo? Monta a clara, bonitinha, assim. Faz um cantinho pra ela aqui e coloca, ó como é facinho, ó. Coloca uma gema aqui. E a gema não vai escoregar. Aí ele escorrou assim, ó.